E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui no Mortal Kombat X. Bora aí, continuar mostrando aqui os personagens do Kombat Pack. Agora ficou faltando o Cyber Sub-Zero. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar também como é que pega ele, tá? Como é que seleciona? Você vem aqui no Triborg, parte X, coloca dois pra cima e triângulo, beleza? Então é isso aí, Triborg, Cyber Sub-Zero. Vamos lá, vamos jogar um pouquinho com ele aqui pra ver como que ele tá. Só que não muda assim, não muda os Fatalities, é o Triborg, tá ligado? Só muda os golpes especiais, né? Lógico. É outro personagem, outra variação. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui com ele. Opa, a tela é perfeita pra ele, né, velho? Eu achei bem legal colocar esse bagulho assim, mano. Esse, esse, tipo, código, tá ligado? Bem nostálgico esse negócio de, né? Pegar um código pra pegar um... um personagem. Então, quem é você? A destruição do seu pai. Rápido 1. Meu Deus. O Kenan não costuma dar ruim não, mano. Tô falando, velho. Esse golpe aqui era mais simples, tá ligado? Opa, segura. Vou tentar dar um Brutality Vamos ver se consigo fazer isso Legal esse golpe, hein Diferente Meio que pegou do Cyrix, né Ok, rapaz Não, cara Puta, será que ele não vai deixar? Ai, não deixou, cara Puta, o Kena é foda, viu, velho Queria dar um Brutality, mano Tem que jogar no final Nossa, muito louco, velho Deixa eu ver se eu vou lembrar Deu certo Muito louco, velho Muito louco, muito louco Bom, é isso aí, galera Isso aqui foi um gameplay aí com o Triborg, né O Cyber Sub-Zero, a variação Cyber Sub-Zero, né É um personagem secreto, né Você tem que fazer um códigozinho aí Pra poder pegar Vocês viram lá, eu mostrei pra vocês como é que faz Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de clicar no gostei E adicionar o vídeo aos favoritos, beleza? Um grande abraço E até o próximo vídeo Falou